Todo sujo de barra. Não tentou nada ter dado um banho nesse ontem, né? Malandro! Tá aí só descansando, galera. Beleza! 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 E aí, moçada? Eu vou estar passando aqui na nossa forrageira. Bora, galera! Tudo bem com vocês? Galera, aqui na fazenda do Natal, tudo certo e muito bem resolvido, porque eu sou do youtuber e vou estar mostrando hoje para vocês, meus amigos velhos da pecuária, algo top! Mas vem também! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal! Deixar aquele super like! Compartilhe os nossos vídeos! E aproveita, meu jovem gafanhoto! Comenta! Comenta para ficar bom! Beleza, moçada? Ó! Cinco horas da manhã! Tá clareando o dia ainda! Pode ver que a luz está acesa aqui ainda! Cinco e meia agora! E aí, galera! Tô saindo aqui para tratar do arame! E aí, eu vou estar passando o capim ali! Vou estar mostrando ele para vocês! E... Estou ainda com sono ainda, galera! Eita! Som brabo! E aí, galera! Estou som brabo! E... Vou estar mostrando ali para vocês ali! Vou fazer ele rodar um pouquinho ali! Porque faz dias que ele está preso dentro da baia! E aí tem que fazer o bicho dar uma esticadinha nas canelas, né? Faz tempo, moçada! Faz tempo que eu não ando nele! Tenho que dar umas rotinhas com ele! Ele estava... Eu fiz o drama da paixão! Inclusive, quero mandar um abraço para o Vitor! Vitor Xavier! Que me chamou para fazer o drama da paixão! Também o Felipe! Felipe Vilela! Filipe, um abraço para você aí, meu jovem gafanhoto! Ele me chamou também! Para estar fazendo o drama da paixão! E aí, eu fiz o drama da paixão lá com eles lá, né? De cavaleiro, galera! Estava com um cavalinho... Um cavalo preto! Bão para caramba o cavalo! Só que era trote, né? É... Era um... Acho que um quarto de milha! Cavalo lindo bom, rapaz! Até! Corte bem resistente! Corria! Pensando em um cavalo que corre para cacete! Cavalo bom, hein? E aí, moçada! Eu... Eu... Eu fiquei... Fiquei para lá uma semana mais ou menos! É... Fiquei ensaiando! Fiquei lá com o pessoal lá! E aí, galera! Acabou que... É... O arame ficou uma semana parado, galera! Sem mexer com ele! Na verdade, ele já tem duas semanas! Que ele está parado sem mexer com ele! Aí, eu tenho que dar uma sortadinha nele para ele dar uma rodadinha lá no rodondel! É que nem os caras falam, né? E aí, moçada! Eu vou... Está passando um capim para ele! Agora, dá uma raçãozinha no coxo! E aí, eu quero que vocês acompanhem comigo! Esse vídeo bem top, bem legal em primeira mão! Estou muito feliz! Estou muito contente! Porque, meu amigo, meu jovem gafanhoto, sem a ajuda de vocês... O do youtuber não faz nada! Eu preciso da ajuda de vocês! E, ó... Tem novidade no canal, hein? Tem um cara aí, ó... Que estava sumido no canal! Porém, ele vai voltar para o canal, hein? Vai voltar para o canal! Vocês vão curtindo aí! Comenta quem vocês acham que é! Ele está sumindo do canal, mas ele vai voltar! Ele vai voltar! Eu vou falar o vídeo inteiro aí desse cara aí, ó! A gente voa para caramba ele! Dormindo! Ha, 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 ha! Bora para cima, peãozada! Chá! Bora mexer o doce! Se não, não tem! Se não, não come, não! No final da tarde, galera! É, peãozada bruta do sistema! Não é fácil, não, hein? Agora ajeitei aqui um chapéuzinho legal! Onde é que está os cabritos? Ei, cabritaiada, viu? Pelo amor de Deus! Dá trabalho, hein, esses cabritinhos! E aí, moçada, eu vou estar passando um capim ali agora! O arame está ali embaixo! E aí, daqui a pouco, eu vou estar mostrando para vocês aí tudo em primeira mão! Esse cavalinho chique e bacanizado! É, bora lá! Bora mexer o doce, peãozada! Não é fácil, não, hein? Ó, deixei um capimzinho aqui em cima! Já no esquema! Ei, cabritaiada! E aí, moçada! Eu vou estar passando aqui na nossa forrageira! Vamos ver, né? Bora, bora, bora! Ei, galera! Agora eu vou passar aqui um rolazinho para nós ver se vai dar bom! O arame está com fome! Vou sortar um capimzinho aqui para ele! Isso aqui é paia de milho, galera, ó! Pé de milho! Yeah! Véro seen! Ah biased! Xp Buứng que é mais mogą fazer. Tá? Vinhending?? O arame! É isso aí? Tô... Certo? Tô... Binh tempo... Vamos lá. É, moçada, não é para assinar, hein? E aí? Tem que ajeitar, né? Senão a tropa não fica gorda. Aí, moçada, passei agora aqui um pé de milho. Dá um volume muito bom, hein? Eu gosto, tá? O malu come bem. Vai com um pouquinho de milho para o meio. Ele chama de rolão, né? E aí dá certo e funciona. Agora eu vou mostrar o arame ali para vocês. O bicho está doido, galera. Está doido querendo dar umas voltas. Está doido querendo andar. Aí, galera. Agora a gente aperta bem mesmo, que o trem aqui tem que ser cheio para dar sustância para o cavalo. E aqui nós agarra mesmo, moçada. Com força. Nós ajeitamos mesmo com força, peãozada bruta. Aí, moçada. Agora vamos lá levar para o arame. Fornecer para ele, que o bicho deve estar doido ali querendo comer. Bora lá. Bora lá, moçada. Bora lá levar esse tratinho para o arame. Aí lá, o bicho está doido já. Dei um banho no filho da mãe ontem. Pensando que o filho da mãe vai ficar de boa. Olha lá, já está tudo sujo, já de barro. Eu vou te falar, viu? Para você, meu amigo, que não sabe a história desse cavalo, você tem que assistir os vídeos anteriores. Porque esse daqui nasceu de novo, moçada. Olha ele aí. Esse aqui é o velho amigo do pai, galera. E aí? Você está bom? E aí, negão? É, fi. E aí? Você está jóia? Tudo tranquilo? Vagabundo! Está engordando, galera. Meu pai do céu. Um cavalinho liso. Falta de trabalho. E aí? Caramba! Ah, moçada! Nego, velho! É, o faísca e a barba, eles não estão aqui, moçada. Porque eles estão lá em cima no pasto. Soltei eles ontem. E no fim, não voltaram para casa. Pro curralama até agora. Aí eu deixei o... Deixei o... O arame aqui de boa, preso hoje. E aí, porém, galera. Ele está aí, só de boa. Todo sujo de barra. Não adiantou nada ter dado um banho de ser ontem, né? Malandro! Está aí só descansando, galera. Como eu falei para vocês, ele tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu não ando nele. E a gente foi ali para o drama. Inclusive, galera, vou até deixar aqui um vídeo para vocês verem aí um pedacinho do drama lá da paixão que a gente foi. Mostrar algumas fotos para vocês aqui. Ô, editor, coloca aí para nós aí. Algumas fotos aí. Pedacinho dos vídeos aí do drama da paixão. Então, quero convidar vocês, se você não foi ainda assistir o drama, galera, aqui da nossa cidade, Santão de Parnaí, você tem que assistir, porque é da hora, é legal, é bacana. E esse ano eu tive o privilégio de poder participar, galera, desse evento bem legal na minha cidade. Um forte abraço aí para todos os meninos que participaram e os cavaleiros aí que participaram com a gente aí. Ah, tem um monte, galera. Uma galera que eu fiquei conhecendo lá, bem legal, bem bacana. E aí, se eu for citar o nome do seu avô, eu vou acabar pecando. Um abraço para todos vocês aí, os cavaleiros aí que participaram do drama. Bem legal e bem bacana, galera. Fica aí com os vídeos aí. E aí, peãozada bruta. Tá agarrada, tá agarrada. Olha, eu amei, ó. As galinhas fazem a festa, moçada, porque tem milho. Elas adoram. Pois é, meus amigos, você tem que comentar aí quem você acha que é, cara, que está voltando para o nosso canal de novo. Ele estava meio de férias, estava meio sossegado, mas aí ontem eu encontrei com ele na cavalgada ontem e ele falou para mim assim, Du, eu tenho que voltar a gravar vídeos com você. E eu falei assim, meu amigo, as portas lá de casa da fazenda estão abertas para você. Na hora que você quiser, pode vir. E aí, moçada, ele disse que vai voltar. E aí, agora você e eu, será que a gente vai ficar pensando quem será que deve ser? Façam as suas apostas, joga as suas fichas. Quem será que deve ser? Ele já é meio aqui do canal, ele vai do canal, tá subindo. Sabe que ele estava preso? Sabe que ele estava amarrado, galera? E ele vai voltar, galera. Quem será que é? Será que é o Rodrigo Morcego? Faz tempo o Morcegão não aparece, né? Será que é o Thiago, velho louco? Pode ser. E aí, Henrique? Mineirão, Cauã, comenta aí. Quem será que é? Será que é o Ranião Ameia? Não sei, galera. Vai ficar aí para vocês comentarem. Eu sei que ele vai chegar por aí logo, logo. Vamos estar gravando os vídeos bem legais e bem bacanas para estar mostrando para vocês aí. Conteúdo todos os dias aqui no nosso canal. A partir das 9 horas da manhã, você tem que se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, galera. Deixa o like, compartilha. Porque é só vídeo top, só vídeo massa que a gente lança aqui todos os dias no nosso canal. A gente fala de tudo um pouquinho, né? Fala de porco, fala de galinha, fala de cavalo, fala de vaca, fala de... Ah, sei lá, ele fala de boa, ele fala de tanta coisa aqui nesse canal, galera. Que é só alegria e diversão. E o arame está agarrado ali no coxo, ali, ó. Que não larga. Meu Deus do céu. É, meus amigos velhos da pecuária. Não é fácil não, hein? Olha o curralama. Meu pai do céu. Desceu uma garoinha aqui hoje. Garoinha nada, na verdade. Choveu mesmo, né? E aí fez uma lama danada e eu, burro, dei um banho ontem no arame. Pensei que filha da mãe ia ficar de boa. Dei um banho nele, mas aí no fim sorteio ele. Depois ele se sujou todo. Cavalinho que dá trabalho. E aí, galera, eu estou preocupado, hein? Estou preocupado porque a Barbie, o Faísca... Não sei onde eles estão. E até agora eles não chegaram aqui embaixo. E aí, provavelmente, eu vou ter que pegar o nosso cavalo aqui. Top. Bacana. E aí eu vou ter que estar indo atrás desses cavalos aí. Que estão lá no pasto. Agora, tem um pequeno problema. Será que esse cavalo dá bão na lida? Aí é que está, né? Eu sei que Faísca dá bão. Agora ele aí, galera, não sei não, hein? Que é um cavalinho liso, galera. Cavalo ligeiro, pisador. E aí, vocês sabem que para tocar gado, para correr atrás de boi no pasto, galera, não é muito bom, não. Você tem que ter um cavalo meio... Um cavalo... Na verdade, acho que um dos melhores cavalos. Acho que para a lida... É... Eu acho que deve ser o... Olha, eu já ia falar manga larga mineira. Não, galera. Quarto de milha. Eu acho que é um dos melhores cavalos que tem para a lida é o quarto de milha, galera. Por quê? Porque é um cavalo de força, um cavalo de muita resistência. E ele vai para cima mesmo. Eu acho que é um dos melhores cavalos que tem para a lida. Se vocês souberem de um cavalo melhor, vocês falam para mim aí, ou se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Cavalo manga larga, tanto mineiro quanto paulista que seja, eles são mais para passeio, né? Mais para a cidade, digamos assim. Mas para a lida mesmo, com certeza é o quarto de milha, galera. E aí, porém, eu não sei se o arame vai dar bom para a lida, mas eu acho que eu vou ter que ir atrás daqueles cavalos daqui a pouco. E aí, quem sabe, já não fica um próximo vídeo bem legal, bem top, para mim estar gravando para vocês. Beleza? Moçada, eu vou vazar. Já estou esticando as minhas canelas, porque eu tenho trampo demais para fazer hoje aqui. Estou fazendo lá um viverinho para colocar para os pintinhos lá da Ná, que a Ná está buzinando a minha orelha, galera. Eu preciso terminar aquele trem lá. Tem que cortar capim mais tarde. Tem que cuidar ainda da porcada. Tem trampo demais aqui, galera. Tem que correr atrás dos carneiros, que eu nem sei de que está esses carneiros. assortei logo cedo e vai saber para onde for, né? Meu Deus do céu, depois tem que correr atrás. Olha os gansos aí, moçada. Não larga o milho. Você acha que eles são bons? É, são ligeiros demais. Galera, meu, muito obrigado a cada um de vocês. Então não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like, compartilhe os nossos vídeos, comenta, galera, comenta para ficar bom, porque eu preciso da ajuda de vocês. Sem a ajuda de vocês, galera, eu não consigo fazer esse canal girar. Beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Fica com Deus, meu, muito obrigado e... Valeu, galera. A Ná está precisando trabalhar, galera. Faz tempo que ele não trabalha. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí